REVERAÇÕES DA MISERICÓRDIA DE JESUS A NOSSA GERAÇÃO ASSISTIU À ELEVAÇÃO DE ALMAS ELEITAS, A QUE DEUS CHAMOU A VENERAÇÃO DA MAIS ALTA DAS SUAS PERFEIÇÕES, A MISERICÓRDIA. AO MESMO TEMPO, DEUS DOTOU-AS COM A MISSÃO DE FAZER CONHECER A SUA MISERICÓRDIA A TODO O MUNDO. UMA DESTAS ALMAS ELEITA FOI IRMÃO BENIGNA CONSOLADA FERRERO, 1885-1916, DA CONGREGAÇÃO DAS VISITANDINAS NA ITALIA. POUCO TEMPO ANTES DA PRIMEIRA QUERRA MONDIAL, JESUS APARECEU-LI E NOMEOU-A SUA SECRETÁRIA, PEDINDO-LI QUE FIZESSE CONHECER O MUNDO A SUA MISERICÓRDIA. NOSSO SENHOR DISSE-LI, ESCREVE BENIGNA, SECRETÁRIA DA MINHA MISERICÓRDIA, QUE O MEU MAIOR DESEGIO É DAR A CONHECER QUE EU MU QUE SOU TODOS AMOR, E QUE AQUELES QUE DUVIDAM DA MINHA BONDADE, ME CAUSAM A MAIOR DOR, CONFRONTA SIMONE LAVANTE. FUE EXACTAMENTE NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 1915, UM ANO ANTES DA SUA MORTE, QUE JESUS LHE APONTOU CLARAMENTE A SUA TAREFA COM ESTAS PALAVRAS. A BENEVENTURADA MARGARIDA MARIA ALA ROGUE, RECEBEU A INCONVÉNCIA DE REVELAR O MEU CORAÇÃO AO MUNDO. MES TU TENS A MISSÃO DE DAR A CONHECER A MISERICÓRDIA, OS TESOROS DA SUA MUNDADE SEM LIMITES. CONFRONTA SIMONE LAVANTE. NOUTRA OCASIÃO DISSE-LI, EU SOU O DEUS DE TODA A MISERICÓRDIA. NÃO HÁ NADA QUE EU BUSQUE MAIS DO QUE EXERCER A MINHA MISERICÓRDIA CONTINUAMENTE. FAZER JUSTIÇA PARA MIM É IR CONTRA A CORRENTE, É VIOLENTADO QUE EU FAÇO. A PORTA DA MINHA MISERICÓRDIA NÃO ESTÁ FECHADA A CHAVE, MES LIFEIRAMENTE ENCOSTADA, PARA ABRIR BASTA UM TOQUE. MESMO UMA CRIANÇA A PODE ABRIR, MESMO OS VELHOS QUE PERDERAM AS FORÇAS. PELO CONTRÁRIO, A PORTA DA MINHA JUSTIÇA ESTÁ FECHADA E SÓ SE ABRE AQUELE QUE ME FORÇA A FAZE-LO. POR MINHA VONDADE NUNCA SE ABRE. CONFRONTA SIMONE NAVÁN UM PASSO DIANTE, NO CAMINHO DAS REVELAÇÕES DA MISERICÓRIA DE DEUS, SÃO OS PENSAMENTOS E SENTIMENTOS QUE O NOSSO SALVADOR COMUNICOU A IRMÃA JOSÉFA MENÉNDES DA CONGREGAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A QUEM ELE FEZ CONHECER EM TERMOS BEM CLAROS. NO DICURSO DOS SÉCULOS, TENHO REVELADO DE DIFERENTES MANEIRAS O MEU AMOR PELOS HOMES. TENHO LES MOSTRADO QUANTO ME CONSOME O DESEJO DA SUA SALVAÇÃO. DEI-LE A CONHECER O MEU PRÓPIO CORAÇÃO. ESTA DEVAÇÃO TEM SIDO, PARA GRANDE NÚMERO DE ALMAS, COMO UMA LUZ TERRAMADA SOBRE O MUNDO. HOJE É O MEIO DE QUE SE SERVEM PARA TOCAR OS CORAÇÕES A MAIOR PARTE DAQUELES QUE TRABALham PARA ALERGAR O MEU REINO. QUERO AGORA MAIS ALGUMA CUISA. PORQUE SE PEÇO AMOR, EM CORRESPONDÊNCIA AO QUE ME CONSOME, NÃO É O ÚNICO RETORNO QUE DESEJO DAS ALMAS. QUERO QUE AS ALMAS ACREDITEM DA MINHA MISERICÓRDIA, QUE TUDE ESPEREM DA MINHA BONDADE, E NÃO DUVIDEM NUNCA DO MEU PERDÃO. CONFRONTA UM APEL AL AMOR. A MENSAGEM DO CORAÇÃO DE JESUS, A SUA MENSAGEIRA, IRMÃO JOSÉFA MENENDES, É MUITO CLARA. VINDE A MIM E NÃO TE MAIS, PORQUE EU VOS AMO. AH, SE AS ALMAS SUBESSEM COMO AS ESPERO, CHEI DE MISERICÓRDIA. SOU O AMOR DOS AMORES. DESEJO QUE AS ALMAS CREIAM NA MINHA MISERICÓRIA, ESPEREM TUDO DA MINHA BONDADE, E NÃO DUVIDEM NUNCA DO MEU PERDÃO. SOU DEUS, MAS DEUS DE AMOR. SOU PAI QUE AMA COM TERNURA E NÃO COM SEVERIDADE. DEIEM-ME O VOSSO AMOR, E NUNCA DESCONFIEM DO MEU. E SOBRETUDO DEIEM-ME A VOSSA CONFIANÇA, E NÃO DUVIDEM DA MINHA MISERICÓRDIA. É FÁCIL ESPERAR TUDO DO MEU CORAÇÃO. AS EXHORTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES QUE NOSSO SENHOR DIREGIU A TODO O MUNDO, POR INTERMÉDIO DE UM BOMBIL DE FREIRA, IRMÃO MARIA FAUSTINA, PARECE DAR A NOTA FINAL A TODAS AS APARIÇÕES RELACIONADAS COM A SUA MISERICÓRDIA, QUE O PRÓPIO JESUS COMUNICOU A ESTA SANTA. A IMAGEN DE JESUS MISERICORDIOSO, A FESTA DE REVINA MISERICÓRDIA PEDIDA PELO PRÓPIO JESUS, O TERÇO DA REVINA MISERICÓRDIA, A HORA DA MISERICÓRDIA, ETC. NÃO SABEMOS, UMA COISA PORÉI É CERTA, JESUS QUER SALVAR A HUMANIDADE COM A SUA MISERICÓRDIA. IRMÃO PAUSTINA NASCEU EM 25 DE AGOSTO DE 1905 E MORREU E IODOR DE SANTA IDADE EM 5 DE AUTUBO DE 1938. NO ANNO 2000, O PAPA J.P. II CANONIZO-LA, DECLARANDO-LA SANTA PAUSTINA. 4. MAIS JESUS MISERICORDIOSO CONTINUA A SUSCITAR ALMAS ELEITAS QUE MANIFESTEM NO MUNDO A SUA GRANDE MISERICÓRDIA. Talvez, já ouvisteis falar do Servo de Deus, Padre Elias Belebono. Nasceu em 1912, A CIVIDADE AL PIANO, BERGAMO, ITALIA E MORREU NO DIA 2 DE SETEMBRE DE 1996. Aos 28 anos, Jesus escolheu para uma missão muito importante, salvar almas. Era um sapateiro e só com a terceira classe. Desta maneira, ninguém poderia novidar que quem atuava não seria o Elias, mas só Jesus. 1ª APARIÇÃO DE JESUS AO ELIAS Realizou-se no dia 6 do 10 de 1940. Escreve-lhe, uma tarde, estando eu na capela com os outros, vejo que sai, do Sacrário, uma nuvem branquíssima que se eleva lentamente e lentamente sobre o altar, que se abre a uma certa altura e dela sai a figura de vida de Jesus. Inclinou-se sobre nós para nós e começou a falar. Eu pensava que ouvia em todos. Disse-me, amas-me, filho? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, tu amas o teu próximo com o mesmo amor com que me amas. Sim, Jesus, falo-ei, e tocando com o dedo a ferida do seu coração, enviou-me um raio de luz, tão poderoso, que me penetrou a carne, atravessando a batina, a camisa e a camisola. A nuvem fechou-se, Jesus desapareceu, eu sentia um grande calor no meu corpo, uma alegria e uma paz. Do meu peito saiu sangue. Noutra aparição, Jesus disse-me, Desejo, primeiro, que tu sejas meu sacerdote. Segundo, que sejas tu a absorver essas almas que eu mesmo te mandarei procurar. Terceiro, dar-te-ei a provas que sou eu a chamar-te para o sacerdócio e o teu bispo acreditará. Jesus deu-lhe diversas missões destinadas para jovens e adultos, pecadores. Nelas, vemos como Jesus é misericordioso e se preocupa pela salvação dos pecadores. Escreve o Padre Elias, Jesus neste momento mostrou-me uma sala grandíssima, profunda, com lavaredes de fogo. Do teto precipitavam numerosas almas de jovens estraviados e Jesus continuou. Estes jovens estraviados vão para o inferno. Porque dizem que é ilícito divertirem-se e fazerem certas ações que transgridem os meus mandamentos. Vês estas pisadas e estes lugares vazios? O nome destes é. Eles receberam graças particulares e numerosos avisos, mas mesmo assim não querem dar-se ao meu amor. Tu, filho, vai até a beira do inferno, contanto que estas almas não se percam. Faz também penitência, exercita a virtude e o exemplo e conseguirás, com a palavra, a salvar estas almas que eu te peço. Eu, por uma só destas almas, estaria pronto a suportar ou a renovar os sofrimentos da minha paixão e morte. Irmãos, Jesus continuou a ser misericordioso, quer salvar todas as almas. Pediu a Elias que fizesse construir um grande santuário ao seu Divino Coração Misericordioso. E este já está construído na cidade de Urbino, na Itália. Jesus prometeu fazer chover neste lugar a sua abundante Misericórdia. O Padre Elias morreu há cerca de 15 anos e a causa da beatificação dele já está iniciada. Obrigado, Jesus Misericordioso, continua a derramar sobre esta pobre humanidade a Tua infinita Misericórdia. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre o pobre mundo e permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.